Olá, boa tarde Minas Gerais, boa tarde pra você do Sul de Minas, do Norte de Minas, da Zona da Mata. Está começando mais estilo dessa terça-feira, é? E pra você que está nos assistindo em tempo real pelo Facebook, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E pra você que está no YouTube nos assistindo a qualquer hora, de qualquer lugar do mundo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje, terça-feira, nós temos a coluna Construindo Saúde. E doutora Meira vai falar sobre o danado do cigarro. Sim, ela continua falando sobre isso, acompanhando aí o que ela estava falando na semana passada. Também teremos hoje uma matéria especial do Diogo Menezes, falando sobre youtuber. Isso está virando carreira e carreira séria. E um dos maiores youtubers do Brasil é mineiro e mora em Belo Horizonte, vocês vão conhecê-lo daqui a pouquinho. Hoje também tem Daiana Pereira, uma super artesã, que vai participar da coluna de artesanato hoje, ensinando a fazer uma caderneta. Que tal? Gostaram? Então fica comigo, porque o Mais Estilo só está começando. Agora sim, vamos começar o Mais Estilo. E já, de cara, falando sobre aquele assunto que dá dor de cabeça. Literalmente, hein? Cigarro. Olá, Angélica. Vamos continuar falando de prazer. E dessa vez vamos falar de pessoas que aprendem a ter prazer de maneira inteligente. Isso é sensacional. Por quê? A gente já viu que o nosso corpo, ele é insano por prazer. Ele quer prazer. E isso muitas vezes leva as pessoas a fazerem coisas ruins, a beber demais, a comer alimentos que vão causar prazer, como a famosa serotonina que aumenta na presença do chocolate. Como no caso do cigarro, que as pessoas começam despretensiosamente, às vezes porque um colega oferece, mas que a gente sabe que faz muito mal, e que não faz mal só para quem fuma, faz um mal social, um problema de saúde pública. Então, nós temos duas questões. Nós temos uma cultura de, muitas vezes, desvalorizar o prazer. Eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo, elas conseguem entender o que eu estou falando, mas muitas vezes as pessoas têm culpa de experimentar algo prazeroso. Como se fosse um pecado. Porém, gente, o prazer, ele nos movimenta. Ele faz com que a gente acorde, vá pro trabalho, estude. Ele faz com que a gente faça a nossa vida ter sentido. Então, quando a gente encontra pessoas que buscam prazer em algo que vai fazer bem, sem dúvida, essa pessoa vai fazer uma gestão da saúde dela de uma maneira melhor. Por quê? Eu vejo no consultório que a maioria das doenças que a gente trata, e como eu trato dor, muitas vezes dor que parece uma coisa totalmente associada do que eu estou falando, ela é resultado disso. Ela é resultado de uma respiração inefetiva por causa de cigarro, por causa de outras drogas. Ela é resultado de um sobrepeso porque alimentou muito mal. Ela é resultado de uma HIV porque a pessoa teve uma relação sexual descuidada e desprotegida. Ela é resultado, às vezes, de uma esteratose hepática por uso de álcool desregradamente. Então, mas doutora, como que eu vou ter prazer na minha vida? E é muito comum quando a gente conversa com pessoas que ou que fumam, ou que bebem, e quando a gente fala assim, olha, está te fazendo mal, é como se a gente estivesse tirando picolé da mão de uma criança, doce da mão de uma criança, que ela olha e fala assim, peraí, mas é o meu mimo, é o que me faz bem, é o lugar para onde eu vou, para eu ter prazer, para eu ter uma relação comigo. E aí, gente, agora eu vou conversar com vocês sobre o que fazer. Então, quando a pessoa se vê nesse checkmate, olha, um pulmão que não respira direito, uma polineuropatia alcoólica, e ela precisa se livrar desse vício, é muito desafiador. E aí, não adianta a gente falar para essa pessoa de uma maneira assim, como uma mãe brava, olha, está vendo, eu não falei que isso ia te fazer mal, agora você está tendo que parar. Não adianta, a gente tem que se colocar do lado dessa pessoa e fazer troca. A gente tem que trocar a sensação de prazer que ela tem com esse vício por outra coisa que faça essa pessoa se sentir bem. Ou seja, por mais ou menos dois meses, uma pessoa que está decidida a parar de fumar, ou parar de beber, ou parar de tomar muito café, porque esse café também vicia, ou comer de uma forma melhor, por dois meses ela vai sofrer um pouco. E não adianta a gente falar que não vai ocorrer um pouco de sofrimento. Por quê? Porque esse cérebro vai ficar em vazio. E aí, o que a gente pode fazer para devolver a esse cérebro o prazer que ele está perdendo de não obter esse neurotransmissor que é oferecido com esse vício? Olha, gente, atividade física é ótimo. Então, eu falo para os meus pacientes, se você deseja parar de fumar, comece a fazer uma atividade física. Comece a fazer uma atividade física, preferencialmente em grupo. Ou, se você não tem muitos vínculos, se você não tem uma relação de amizade, busque amigos, busque algo que te conforte desse vazio que você vai sentir. Se você tem, se você não tem um hobby, às vezes é muito interessante buscar um hobby. Ou seja, às vezes, sabe aquele sonho que você tinha de tocar um violão, de tocar um instrumento, ou de fazer uma aula de dança, ou às vezes uma aula de pintura? Busque algo que você olhe e se sinta recompensado. Olha, nossa, fui eu que fiz esse quadro? Olha, fui eu que consegui dançar de maneira tão bacana? Se existe a possibilidade de contar com a ajuda de alguém que você ama, um namorado, um marido, chame essa pessoa para envolver-se nesse projeto contigo. Busque uma alimentação que seja o mais natural possível, porque essa alimentação natural vai te ajudar, vai ter vitaminas, e essas vitaminas vão te ajudar a produzir esses neurotransmissores. não entra numa vibe de eu tenho que parar de fumar e isso tem que ser duro, isso tem que ser pesado, porque não precisa, porque outras coisas podem fazer muito bem. E comece a trabalhar com compensação. Puxa vida, olha, beber demais me deixa sem condição de, de repente, ter uma noite de amor prazerosa. Fumar demais está me trazendo uma disfunção sexual que está mudando a minha eficiência sexual. Então, pense sempre que trocar essa sensação de bem-estar momentânea pode ser substituída por algo mais prazeroso e mais duradouro. Vai demorar um tempo, vão ter dois meses muito difíceis, mas a compensação depois é muito bacana. E eu tenho vários pacientes que deram conta de parar de beber, de parar de fumar, e eles conseguiram resgatar uma saúde muito melhor, e hoje eles têm muito orgulho disso. E quando isso é feito de uma maneira bacana, pensando, olha, eu estou me tornando uma pessoa melhor pro meu trabalho, pros meus companheiros de trabalho, pros meus filhos, pra pessoa que eu amo, e, consequentemente, pra mim mesma, fazer essa balança ajuda muito. E é isso que eu desejo pra todas as pessoas que estão, sim, vitimadas por algum vício, ou mesmo ainda não estão, mas que são inteligentes o suficiente pra saber que vão chegar lá, é, substitua por algo prazeroso. A atividade física é uma grande, é uma grande aliada à atividade física. Eu desejo que vocês tenham uma postura inteligente em relação à saúde e que façam escolhas prazerosas que possam tornar vocês cada vez mais saudáveis. Eu encontro vocês no próximo programa pra continuar falando sobre prazer e saúde. Um beijo, doutora Meira, até terça-feira que vem, hein? Te esperamos aqui no mesmo horário e no mesmo local. E agora nós vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.